Que Deus tocou em meu coração Deus é o teu Criador, Pai Jesus é o nosso Senhor o Espírito Santo o nosso Susseitador e Consolador Amém? Pode soltar o som Se Deus me acordar de madrugada Pra orar por você eu vou Nas retas e nas ruas Nessa estrada eu faço Qualquer pausa Pra interceder por você Pra enxugar suas lágrimas E agradecer Por cada minuto da sua vida E pelo dia em que você me escolheu Amiga Vou te levar Comigo Pra onde quer Que eu vá Eu vou usar As minhas mãos Pra te ajudar A levantar Quando estiver Sofrendo Quando sentir Solidão Eu vou estar Em qualquer parte Deste mundo Te levando No meu coração Pra interceder por vocês Pra enxugar suas lágrimas Me agradecer Me agradecer Por cada minuto Por cada minuto Da sua vida E pelo dia em que você me escolheu Me escolheu Amiga Amiga Vou te levar Quando sentir Quando sentir Solidão Eu vou estar Em qualquer parte Deste mundo Te levando Em meu coração Foi pra isso Que Jesus nos chamou E através do seu sangue Nos reconciliou Oh Deus Amigo de toda humanidade Aquele que pagou o preço Pela nossa amizade Sim Vou te levar Comigo Pra onde quer Que eu vá Eu vou usar As minhas mãos Pra te ajudar A levantar Quando estiver Sofrer 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 Quando sentir Solidão Eu vou estar Em qualquer parte Neste mundo Te levando No meu coração No meu coração No meu coração Vou te levar Vou te levar Comigo Comigo Jesus